Oi 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 já vi essa viatura aqui aquilo os Paulo tá fazendo né ele mesmo ver 9 TR do hospital aí já vai para o canal de clipe já eu monto coisa boa e tá por é mas isso aqui não vai tá deixando pronto né Ah ótimo carro para poder roubar do paramédico e fazer um assalto né mano coisa cara é bonito tá bonito eu vou testar uma versão antiga do ZM e ela é cheio de atualizar também e bugar isso a trem tá trem pode ver se fica encarregado já dá para roubar já e botar quatro caras ali com SMG tá bonito mano tá bonito velho E aí E aí E aí E aí